Olá, boa segunda-feira! É um prazer estar falando com você novamente. Durante essa semana estaremos aqui, dia após dia, tratando aqui sobre algum tema da Bíblia. E eu espero, primeiramente, que essa mensagem esteja chegando para você em boas condições, com a saúde preservada. É difícil eu falar aqui de saúde emocional bem, porque todos nós estamos afetados diretamente por isso. E como se não bastasse só os problemas de saúde, nós também temos enfrentado agora outros problemas, como uma crise social muito grande. O meu desejo é que, apesar de estarmos passando por tudo isso, que esse momento também sirva de reflexão e que nós possamos, ao sair dessas crises, sairmos com uma unidade, uma unidade mais sensível uns aos outros e que também reflete o amor de Cristo. Eu escolhi como tema para nós refletirmos aqui nessa semana as parábolas de Jesus, porque as parábolas, no tempo em que Jesus as contou, já eram muito mal interpretadas e as pessoas não entendiam muito bem algumas delas. E é claro que hoje nós temos ainda uma dificuldade também, porque Jesus utiliza várias imagens ou analogias que hoje não fazem parte da nossa rotina como era naquele tempo. Jesus utiliza metáforas agrícolas, o agropastoriz, que era muito comum naquela época, mas não são apenas esse tipo de imagem. E o que a gente vai trazer aqui durante a semana é entender alguma dessas parábolas, qual ensinamento que a gente pode extrair delas. E hoje a gente vai começar com o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, que é a parábola que Jesus conta sobre um juiz iníquo. Esse é o tema que a gente vai ter aqui na nossa Bíblia. Agora, essa é uma das parábolas que começa de maneira curiosa com Jesus mostrando já qual é o tema dela. Então, no verso 1, Jesus diz, e contou-lhe essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não é sempre que nós vamos ter o tema anunciado. Às vezes, não. E esse é um dos casos em que Jesus já revela o tema, a lição principal dessa história. E essa história, então, é sobre um juiz que ficava numa cidade, ele não temia a Deus, não tinha também respeito por qualquer outro ser humano. E havia naquela cidade uma senhora, uma viúva, que estava pleiteando por justiça. Ela vinha ter com ele, diz o verso 3, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. E é claro que viúva traz pra gente um grupo, traz na nossa mente um grupo de pessoas que, já no Antigo Testamento, são consideradas muito vulneráveis pela sociedade na época. Então, essa viúva, ela fazia parte de um grupo que estava sendo, que já era por si só, dentro da estrutura social, inferiorizado. Agora, ela ainda tinha um adversário que estava, aparentemente, fazendo alguma injustiça com ela. E ela vai pleitear pela sua causa. Porém, como a gente já viu antes, esse juiz não teme a Deus e nem tem respeito por ninguém. Mas só que com o tempo, diz o verso 4, E Jesus, então, ele termina a parábola concluindo o seguinte, Então, o que Jesus faz nessa parábola, no início da conclusão dele, é comparar esse juiz com quem Deus é. Então, Jesus faz essa comparação que é extremamente importante. Aquele juiz, ele demora, e esse é um aspecto. Em contraste, a gente tem um Deus que depressa lhes fará a justiça. Outra coisa, aquele juiz, ele não faz justiça porque ele ama a justiça. Ele ama defender aquele que sofre. Ele simplesmente atende o pedido daquela mulher pra ela parar de encher o saco. Literalmente é isso. Agora, o Deus que está em comparação, em contraste, é o Deus que faz justiça para os seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. O clamor deles é percebido pelo juiz. E também ele tem o desejo de defender. Isso é interessante porque marca o contraste, né? Enquanto aquela mulher, ela clama pra um juiz que é iníquo e não desiste de clamar, queridos, a visão de um Deus que já está pronto pra nos defender, que está pronto pra nos auxiliar, que está pronto pra cuidar das nossas causas, atender os nossos clamores, esse Deus, ele tem uma predisposição para ouvir as nossas orações. Então, o que Jesus está ensinando com essa parábola, ao meu ver, é de que nós devemos continuar clamando, nunca deixar de orar, principalmente quando a nossa angústia for muito forte, porque depressa, Deus fará a justiça. Esse depressa pode ser diferente pra gente, porque pode não vir no tempo que a gente acharia próprio, mas a justiça vai vir, e antes do que a gente imagina. Que Deus abençoe você, e que o dever de orar sempre possa ser uma atividade real na sua vida também, porque, de fato, Deus irá ouvir os nossos clamores e irá fazer justiça por todo aquele que sofre. Que Deus abençoe a você, e nos vemos aqui amanhã.